E é o Natanzinho Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolher Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa, amor, tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô rendo No teu corpo suado E as mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô rendo No teu corpo suado E as mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Eu Natanzinho parando de amor Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa, amor, tá uma bosta Nossa, amor, tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre Ah, cê sabe que eu sempre volto, né? E quando vejo eu já tô rendo O teu corpo suado E as mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Eu Natanzinho parando de amor Pelado Pelado Isso é o Natanzinho O que tá acontecendo, amor Não tô te reconhecendo, hein? E de repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se abastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De moldadas com esse tempo que perdiu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar Olha que só de imaginar E que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Ou tá difícil, eu não consigo acreditar O que a gente vai terminar O que a gente vai terminar Isso é o Natanzinho Do nada se abastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De moldadas com esse tempo que perdiu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar Olha que só de imaginar E que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Ou tá difícil, eu não consigo acreditar O que a gente vai terminar Isso é o Natanzinho Isso é o Natanzinho Isso é o Natanzinho E o Natanzinho Tocando seu coração Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor E você minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu E não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei Pelo assento e machuquei O coração tá com saudade Por favor Por favor não me diga Deus Eu te amo de verdade Quando tudo começou Você era encantada Eu sendo seu primeiro amor Eu sendo seu primeiro amor E você minha namorada Eu sempre me amou Agora quer se separar O que aconteceu E não liga mais pra mim O que está errado Pra você agir assim Onde que eu errei Pelo assento e machuquei O coração tá com saudade Por favor Por favor não me diga Por favor não me diga Deus Por favor não me diga Eu te amo de verdade Perdoa se eu te machuquei Se eu te machuquei O coração tá com saudade Por favor não me diga Por favor não me diga Deus Eu te amo de verdade Natanzinho Eu natanzinho Postou foto curtindo Meu Deus pra que eu fui ver Duas taças de gin E uma mão boba ali Tocando em você Como assim Você já tá bem Já atualizou Na sua cama tem Outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Porque é o seu ex E pra eu não sofrer Mais uma vez Me ajuda a te esquecer Eu natanzinho Não posta pra eu não sofrer Postou foto curtindo Meu Deus pra que eu fui ver Duas taças de gin E uma mão boba ali Tocando em você Mas se você já tá bem Não posta pra eu não sofrer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Porque é o seu ex Já eu não sofrer Mais uma vez Me ajuda a te esquecer Eu natanzinho Me ajuda a te esquecer E eu já tô Tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão Desse jeito O pai não aguenta não Ou tá me obrigando A chegar na pressão É só catu, 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 catu É só catu, catu Catuca, foi meu filho É só catu, catu, catucadão É só catu, catu, catucadão É o natanzinho Alô, pique esperto Essa é a melhor do Brasil Alô, jique, jiquei Olha que eu já tô Tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão E desse jeito O pai não aguenta não Ou tá me obrigando A chegar na pressão É só catu Devagar, vai É só catu, catu, catu Catucadão É só catu Ui, catu, catucadão É só catu Catuca aí minha filha Vai, 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 vai É só catu, catu, catu Catucadão Alô, ali, Oliveira Meu bailarino Alô, vizinha Já é de Tô na sua porta Eu já tô Tô ficando doidão Com essa bebezinha do rabão É esse jeito O pai não aguenta não Tá me obrigando A chegar na pressão É só catu Ai, ai Vai Catu, 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 catu Catucadão É só catu, catu, catucadão Alô, Lucas Silveira, meu filho Catuca aí, vai É só catu, catuca Foi Baseado em fatos reais Top play Fala olhando agora na minha cara Que já me esqueceu E se tiver coragem Diz pra mim que ele é melhor que eu Ontem na minha cama Você não queria mais parar Sabe que essa sua cara louca Só eu sei matar Ah, 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 ah Você gemendo em meu ouvido E eu botando pra adorar E esse menino vai Ah, 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 ah Era tapa, era beijo Puxando o cabelo Só eu sei te dar Ah, 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 ah Fala agora olhando na minha cara Que já me esqueceu Se tiver coragem Diz pra mim que ela é melhor que eu Ontem na minha cama você não queria mais parar Sabe que a sua tara louca sonha eu sei em matar Ah, 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 ah Você é nenê meu ouvido E eu gostando pra adorar Era a tara, era beijo puxando o cabelo Só eu sei te dar Ah, ah, ah Olha você gemendo em meu ouvido E eu botando pra adorar Era a tara, era beijo puxando o cabelo E só eu sei te dar Você é meu ouvido E ainda pensa em capital A gelidinha vai É o Natanzinho Por favor, me faz raiva Eu não quero te querer Não me atende, não responde Quando eu procurar você Você ainda é legal Fala bem de mim, acha tudo isso normal Não dá certo assim Tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Você não sabe se Vou pegar outro na minha frente E veja lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Vou pegar outro na minha frente Deixa lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeita Arruma uma treta Eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Alô, Alô, Buxim do Cavaco, meu filho Vítios Musicais Mas você ainda é legal Fala bem de mim, acha tudo isso normal Não dá certo assim Tem que me odiar, tem que difamar Me faz mal pelo menos uma vez Desgrava, você não sabe ser Vou pegar outro na minha frente Vai, beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeito Arruma uma treta, eu preciso sofrer Só me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Vou pegar outro na minha frente Beija, beija lentamente Do jeito que eu gosto pra me torturar Para de ser perfeito Arruma uma treta, eu preciso sofrer O Lucas Braga precisa te esquecer Ele precisa te esquecer É a Pixbat, essa é a melhor do Brasil Alô, Tadeusinho Alô, Júnior É o Natanzinho E vai, nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz E não, hoje não O amor que um dia eu te dei Me fez muito mal Me fez muito mal E é o Natanzinho E vai, nunca mais Eu quero pensar em você Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz Eu dou, só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final Que sempre é igual E nunca é tarde E nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade Alguém assim como eu sou E esse meu amor Virar com tanta luz Quando amanhecer O sol vai trazer O sol vai trazer Meu anjo azul Meu anjo azul Meu anjo azul Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo Beijando, curtindo Curtindo nas cestas E eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas atrás do celular Ainda dói Ainda dói O motivo de segurança Mantenha a distância Não terei esperança Pro meu coração O motivo de segurança Não liga A noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei te dizer não Olha aqui Olha aqui Olha aqui eu tô na fase dois De esquecer nós dois De esquecer nós dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo Beijando, beijando, curtindo Curtindo nas cestas E eu tô imbatível E eu tô imbatível Eu tô irrecaível Um super-herói Um super-herói Mas atrás do celular Ainda dói Ainda dói O motivo de segurança Mantenha a distância Não terei esperança Não terei esperança Pro meu coração O motivo de segurança Não liga A noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei te dizer não Olha o Cássio de Barça Não tem ser humano No mundo que possa Suportar a dor Que eu tô sentindo Em tudo que eu faço Só vejo seu rosto Olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala E vem morar mais eu Esse bebezinho aqui É todo seu Esse bebezinho aqui É todo seu E arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala E vem morar mais eu Esse bebezinho aqui É todo seu Esse bebezinho aqui É todo seu Todo seu É o Natanzinho É o Natanzinho Falando de amor Olha não tem ser humano No mundo que possa Suportar a dor Que eu tô sentindo E tudo que eu faço Só vejo seu rosto Olhando pra mim Com esse lindo sorriso Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala Arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala E vem morar mais eu Porque esse bebezinho aqui É todo seu Esse bebezinho aqui É todo seu E arruma a mala E vem morar mais eu Arruma a mala Porque esse bebezinho aqui é todo seu Esse bebezinho aqui é todo seu Todo seu É o Natanzinho botando na pressa Ele é o Natanzinho É o Natanzinho É o Natanzinho Machucando o coração Não sei aonde eu tava com a cabeça Não sei aonde eu tava com o meu coração Engano em quem me deu amor Eu dei valor a quem deu ilusão Facilei Eu sei Eu te magoei Perdoa se eu te magoei É o Natanzinho falando de amor É o Natanzinho Pra tocar seu coração Pra tocar seu coração Não sei aonde eu tava com a cabeça Não sei aonde eu tava com o meu coração Engano em quem me deu amor Engano em quem me deu amor Eu dei valor a quem deu ilusão Facilei Eu sei Eu sei Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei É o Natanzinho É o Natanzinho Perdoa se eu te magoei Perdoa se eu te magoei Eu sei Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair A alegria tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Eu tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair A alegria tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se Kennedy Termina comigo antes Seeder trocar amor por um instante Termina comigo antes Se mudar trocar amor por um instante Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti